e vamos atualização do motorhome em aí que bacana a parede vai ficar atrás do sofá nós tivemos que desmontar o sofá para poder invernizar ali dentro né parte de dentro e depois vamos montar de novo é que bacana com essa parede olha combinando com aquela lateral da cozinha aqui é onde vai ser cozinha né ele vai para os quartos e olha como é que ficou essa na sala e em cima ele vai o armário agora olha isso aqui olha o detalhe do acabamento e olha aí e não vê nenhuma ponta solta e nada e olha só ó e olha isso aqui essa curva nessa parede aqui ó e olha canto arredondado e olha isso isso é capricho nos detalhes por aí já dá para perceber já dá para perceber como é que vai ficar bonito luxo demais ele vai ter o sofá né almofada do sofá o encosto que vai mais ou menos nessa altura aqui ó e aí aqui vai ter um arco branco que é o blackout ea tela mosquiteiro e em cima ali um armário aéreo com as portinhas mdf que a gente vai escolher a cor ainda e ele vai ter as gavetas dois gavetão colocando também com as portinhas de mdf o armário nós fizemos a frente em fórmica colocamos as fitas de borda a parede ali de fórmica também tá bonito